Você não teve perseverança que nem eu Escolheu a vida do crime humano E não usou o dom que Deus te deu Em tantas vezes o mal bateu em minha porta Bagulho doido tava me dando revolta Mas mesmo assim eu me firmei com os pés no chão Não me levaram pro caminho da perdição E eu tentando te trazer para o meu lado Sempre no certo e você indo pro errado Cantor de rap, origem humilde das favelas Eu fui criado entre becos e vienas Mas mesmo assim minha mente não foi corrompida Temor a Deus eu tenho amor a minha vida Foi muitos manos que eu vi partir assim Por isso eu não quero ter o mesmo fim Vinte vazia é a oficina do diabo Eu te falei pra não partir pra aquela ação Deu boa sorte mas perdeu a liberdade E hoje está sofrendo assim atrás das grátis Mesmo sofrendo a palavra é sincera Vou te dizer meu mano porque tu tá nessa Você não teve perseverança que nem eu Escolheu a vida do crime humano E não usou o dom que Deus te deu Você não teve perseverança que nem eu Escolheu a vida do crime humano E não usou o dom que Deus te deu Raça, 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 céssica, funk.net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí moleque E aí E aí E aí E aí